Tô dizendo erótico, porra Não joga na cara, na mirada do chão Não joga na cara, não se toma, não dá para não deservar E tu faz história, não me engana Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curte na noite, anda com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Quer motel de luxo, entra na eu vou, eu vou te levar pro outro momento Tô lá na cara, vai postar no Instagram, se não tiveram os meus contatos Como é que é o momento, fudeu teu do tempo, se a contagem tu tem uma sinta Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Com a beat, a beat é do Escobar, na perda da do Rebola Lanxin Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar Tenta o da revogar, a beat é do Escobar Não joga na cara, na mirada do chão E aí DJ Escobar É DJ neurótico, porra Dentro da revogar E aí 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 E aí